Levanta cedo pra lá puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina, a dança, a mão de Deus me deu Eu tenho a senha pra correr em todo canto E se vai dar certo eu mostro que mereço meu trolão Eu vou, eu vou correr na vagueada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Fala minha vaqueirama do meu canal Aqui quem tá falando é o Johan Vlogs O youtuber das vaquejadas Estamos aqui para mais um vídeo pessoal Porque eu tô indo lá pro rancho JS Isso mesmo, rancho aí do parceiro Yuri Despichado E a tropa que lá treina, né? Que cria cavalo lá Vai tá a galera lá reunida E esse vídeo aí eu vou tá mostrando, né? Os novos animais que estão compondo o time JS Galera, eu vou falar um negócio pra vocês Só tem máquina Só tem máquina e promessas, viu? Tem uma das promessas lá da casa Tá se saindo muito bem nas vaquejadas Se saindo muito bem Vocês vão ver ela lá, né? E vocês vão dar uma conferida Porque o animal tá fantástico Fantástico mesmo Ó, lembrando, né pessoal? Quem for aqui do estado de Sergipe E quiser tá adquirindo aí a sua suplementação Equimeve Cromo Probiótico Só me chamar aí no direct Beleza? A gente tem aqui a suplementação Os baldeões de um quilo Tem as pastas, né? As pastas de verme Ou anti-almíticos, né? De amplo espectro Tem também a suplementação em pasta Que é também uma outra Uma opção pra tá administrando aí Pro seu animal Beleza? Galera Eu vou pegar a moto Agora Vou em direção ao Rancho JS Chegando lá A gente faz mais vídeos, né? E lembrando Deixa o like aí, né? Deixa o like Por favor, pessoal É o único favorzinho Que eu peço pra vocês É deixar o like Beleza? Chegando lá Vamos ver o parceiro Yuri desfichado E vamos fazer aqueles vídeos bacanas, né? Provavelmente vai ter um treino Então Pretendo gravar o treino também Mas aí vai ser um outro vídeo Beleza? A gente vai separar Primeiro mostrar a tropa Segundo vídeo, né? Vai ser o treino E é isso aí Show, galera Tamo junto Rapaziada Já tamo aqui no Rancho JS Viu? A turma aí tá preparando a tropa Né? A Frida A Asha To Fly O parceiro Josivan aí, ó E aí, galera? Boa João Maico Daqui Já ajeitou a bicha dele aqui também Né? Anitta Vou mostrar um pouquinho dos bichos daqui, né? Aqui é os animais que a galera cria aqui nas baias, né? E aí, já tomou uma dosezinha hoje Tô acompanhando, viu? Você nos stories Você tá estourado aí nos stories de Yuri, né? Tá, né? Quem dá risada é a galera Aqui, pessoal É o homem mais trabalhador aqui do Rancho JS É, pichula, né? Pichula Pichuca Pichuca Aí, ó Manda um alô aí, pichuca Pra galera Alô, galera Vai comprar seu tito com o rei de gole Isso aqui, se brincar, quer morder o cara Torar no dentro Rafael Reine Agora o mais novo vaquete de Itabaiana Pronto e preparado pro treino Bora Vamos cuidar com a cancinha de noite Aí tá batendo esteira Já tá puxando Como é? Bate esteira Bate esteira Bate esteira Bate esteira Dando rápido, né? Né, Yuri? Do boi Do boi Mas é isso mesmo Ó o desafio Fred aí, pessoal Acabou de tomar um banho, né? O dono tava dizendo que tava parecendo um porco E a Itaquisa e Sonova é do Yuri E a Itaquisa e Sonova é do Yuri Yuri Seulunga Seulunga? É Aí, véi É o Megatron Bom, galera Deixa ali o Yuri terminar de ajeitar o animal dele, né? Daqui a pouco a gente faz umas perguntas aí pra ele A genética do bichão, né? Tem também a égua aqui do irmão de Yuri O Suelto, né? Sussu da boiada Como é conhecido E tá aqui É uma das promessas aqui do Rancho JS É Tão ganhando bastante Ela, né? Na cela de Yuri, né? E tá aqui Tá por cá Vou mostrar aqui a égua pra vocês Um barril de égua, viu, pessoal? Enorme a bichona Quem é forte é ela Aí, véi Vou mostrar pra vocês Já tá com o ferro aí do JS, né? Cria da casa E a dupla, né? E Yuri E a Astor Fly Estão se dando muito bem aí Nas vaquejadas Ganhando tudo, basicamente É isso aí Tô filmando, viu? O Megatron Aí, pessoal O Megatron Novo animal aí Do Yuri despichado É Rapaz, vai nem o montador dele agora É, vaqueiro oficial Cadê? Deu um giro aí, rapaz Pra nós mostrar o cavalo Aí O bichão é preto Da cor do cavalo Ferro do Ita da Serra Ita da Serra, né? Aí, ó Uma máquina, viu, galera? Uma máquina Pois é, galera Tamo dando um rolê aqui O JS Filmar aí o parceiro Vai participar aí do treino Tá com os protetores de calda aí Diga aí seu nome, parceiro Mário Mário? É Aí É da onde, Mário? Perto do... Aqui Perto do bar de nadinho Perto do bar de quem, rapaz? Nadinho Nadinho E esse animal aí, é o seu, é? Não É do nome Do nome Forte, viu? Obrigado Isso aí Aí vai dar um treino Muito bem Continua ali Mostrando a galera A tropa Rapaziada Yuri aí vai montar nice To fly Já tava falando aqui No vídeo já Já dei uma mostrada aí Pra galera Tava falando que Ultimamente vocês estão ganhando Muitos prêmios Graças a Deus Né? E é Uma das promessas aí Do Rancho JS Né, Silvio? É, ela é Eu tava aqui pra você ver Vai lá Fique à vontade aí É uma porda nova É uma porda nova Feita em casa, né? É Tem um ferro até do JS Quatro anos de idade Quatro anos de idade Pessoal Um espetáculo de animal Feita aqui mesmo Ela A genética dela Senhor, é o que? Ela é Apolo Com side to fly Apolo com side to fly É Apolo com side to fly O seu outro animal ali Também tem side to fly O meu é O meu é Rochão Apolo Que vem Rochão No Apolo VM E vem também O Traffit No side to fly Tem um monte de cavalo Renomado Era isso que eu tava analisando o documento O documento do Megatron É documento assim Pra animal também Que o cara quer fazer garanhão Por isso O Yuri tá disponibilizando As coberturas Ele tá fazendo Venda de cobertura Porque a genética do animal dele Do Megatron É a mais procurada De vaquejada Tem muitos animais Né? No Hall da Fama Né? São aqueles animais Que Então Quase rochão Rochão Rapolo Transfit E side to fly 4 É E um dos Como você falou Um dos mais procurados Né? Pra galera da vaquejada O que tem de vaquejada Tá no cavalo dele Né? Aí quem quiser Tá adquirindo Sua cobertura Cobertura Barata Em conta Né, pessoal? E o Yuri A gente aí Vem pro direct Não passa ela não? Pra duas vezes? Passa ela Passa ela pra duas vezes Passa cartão O que vocês quiserem Abre ficha Viu? Troca no risco É, troca no risco Aí você entra aí No direct do homem O Instagram dele Vai tá na tela Pessoal Oportunidade Viu? Oportunidade única aí Aproveite enquanto Tá na mão De pelagem De pelagem De pelagem preto Preto, preto É Saiu a avô, né? O Troia É, o pai também Genética milionária, né, pessoal? Genética milionária Não vou mentir Bem agradável Bem agradável não Muito agradável A genética do Megatron Vamos a gente ir pra Fazer um fio com ele Do Damabelle, né? Rapaz, se Deus quiser Se nós estiver com ela lá Nós faz Nós bota Nós agente aí Viu? E galera A gente vai acompanhar O treino aí da galera Né? Vou subir com a moto Que eu tô com o drone Eu vou fazer umas imagens de drone Se o senhor Permitir nós colocar A GoPro também No boné, né? Na cabeça aí da galera Que vai tá fazendo os treinos E eu vou acompanhando De cima Né? Através do drone E é isso aí Vamos lá Vamos lá pra não atrasar vocês aí Vamos lá Tchau 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 Tchau